Quando esta guerra chegar ao final Você vai cantar o hino da vitória Você vai ver que Jesus intercedeu em seu favor E o tempo certo de cantar chegou Quando esta guerra Deus manda parar Teus inimigos confundidos ficarão É Deus quem está no controle e o cativeiro vai se abrir Este teu choro aflito vai chegar ao fim Você vai ver a queda das muralhas que tem te prendido Ter quebrado os laços do seu inimigo Pois o Senhor teu Deus me levantou do céu Pra te ajudar você vai ver Cair por terra quem quer te ver derrotado Pois tem um Deus que é forte e está do seu lado E não vai permitir o inimigo mais te afrontar Levante suas mãos aos céus e adore o Deus de Israel Já foi determinado, carimbado, registrado, aprovado e enviado A sua bênção lá do céu O anjo do Senhor chegou Trazendo a bênção em sua mão Não tem gigante bravo, mar vermelho, muro forte, tempestade que impeça você ser campeão Você vai ver a queda das muralhas que tem te prendido Ter quebrado os laços do seu inimigo Pois o Senhor teu Deus me levantou do céu Pra te ajudar você vai ver Cair por terra quem quer te ver derrotado Pois tem um Deus que é forte e está do teu lado E não vai permitir o inimigo mais te afrontar Levante suas mãos aos céus e adore o Deus de Israel Já foi determinado, carimbado, registrado, aprovado e enviado A sua bênção lá do céu O anjo do Senhor chegou Trazendo a bênção em sua mão Não tem gigante bravo, mar vermelho, muro forte, tempestade que impeça você ser campeão De 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 ser campeão